vocês sabem a história daquela mulher que ficou viúva com sete filhos o mais velho tinha 13 para 14 anos e daí vocês tem a ideia da idade dos outros e por conta disso porque não tinha creche porque não tinha ninguém que cuidasse dos filhos, ela também não podia trabalhar então ela foi se desfazendo dos seus bens para poder alimentar os seus filhos mas a única coisa que ela não se desfez foi de um rádio exatamente porque no momento da fome do desespero, ao ligar o rádio ao colocar uma música ela distraia os seus filhos para que adormecessem e não reclamassem que estavam sem comer mas chegou um dia que ela não tinha nada nada para lhes dar então ela ligou o rádio e aí naquele momento o locutor estava dizendo ei, você que está aí você tem certeza que Deus existe? se você tem certeza ligue para nós e narre o fato que te deu essa certeza e ela achou ali a grande oportunidade então ela correu na casa de uma vizinha pediu um telefone ligou para a rádio e disse moço, eu tenho certeza que Deus existe não, você crê ela disse não eu tenho certeza que Deus existe e o que você tem para dizer para mim como você angariou essa certeza porque se Deus não existisse moço meus filhos não estariam vivos sem comer há sete dias só Deus só Deus pode sustentar a vida numa circunstância dessas e o Senhor e o Senhor por favor me deixe fazer um apelo eu peço a todos que estão me ouvindo e eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de alguém e esse alguém em nome de Deus vai mandar comida para os meus filhos é só que eu peço e um emprego para me dar a oportunidade de trazer o sustento para o meu lar e tinha alguém muito especial o dono de uma rede de supermercados ateu totalmente ateu e aí ele também enxergou aí a grande oportunidade de provar que Deus não a ouvia que Deus não existia então ele ligou para a rádio e disse olha mandem alguém na casa dessa senhora que eu estou deslocando daqui um caminhão carregado de gêneros alimentícios e outros outras coisas para doar a ela e obviamente a rádio mandou alguém para fazer essa cobertura e ele pegou os dois funcionários que estavam encarregados de conduzir o caminhão e disse venham aqui quando a mulher perguntar quem foi que mandou tudo isso vocês vão dizer foi o diabo e se ela não perguntar vocês vão dizer para ela ô dona sabe quem foi que mandou isso aqui o diabo e eles ficaram assustados e disseram mas a gente não tem coragem de fazer isso então vocês vão perder o emprego porque eu vou ficar ouvindo na rádio mas qual não foi a surpresa que eles chegaram lá começaram a descarregar o caminhão e a mulher ajoelhada muito obrigado meu Deus muito obrigado meu Deus e aí chegou no final um olhou para a cara do outro e falou bom a gente vai perder o emprego ô dona a senhora não vai querer saber não quem mandou tudo isso para a senhora ela olhou para ele e disse não vou não meu filho porque quando meu bom Deus manda até o diabo obedece aplausos aplausos